Olá a todos! Começo aqui para vos mostrar este que foi o resultado da poda que eu tive ontem a fazer aqui à nossa pitaia, que eu vos mostrei ontem que ia mudar de local. Consegui tirar aqui todo este excesso de plantas com raízes, outras sem raízes, mas que por acaso estão boas e eu vou colocá-las na terra para poderem enraizar e voltar a dar novas pitaias, mas o que eu vos queria mostrar é aqui o resultado final e para vocês verem a quantidade que eu tirei de excesso de pitaia e a que ainda ficou. Este é o resultado final daquela pitaia que estava ali na garagem, toda enrolada ali nos arames do estendal e tinha pouca luminosidade. Então aqui, apesar de todo este excesso que eu tirei, ainda conseguimos ver aqui o tamanho enorme da planta, que eu agora ainda vou ter, vou limpar estas raízes todas com a deçora de podar, vou tirar estas raízes todas, aqui também. Aqui vou experimentar a deixar estes mais pequeninos, para ver se em grossa, mas à partida não. As novas brotações que agora irão nascer, porque vão apanhar aqui um bocadinho mais de sol, é que vão dar uns escalos maiores. Este ramo vou colocar aqui mais para este lado e depois aqui é só colocar uma manta térmica e vou poder proteger, pelo menos penso eu, de forma eficaz aqui as pitaias contra o frio. Uma coisa boa que este vaso tem, é que é dos maiores vasos que eu tenho. Os outros são muito mais pequenos e isto permite-me ter esta planta aqui durante muito tempo e permite-me, e tenho aqui espaço suficiente para ir colocando estrume ao longo dos anos. Eu coloco aqui estrume por cima, vou regando, e todos os anos vou colocando, e isso permite que a planta vá, tendo nutrientes e consiga manter-se aqui no vaso durante muito tempo. Agora, ainda vou segurá-las melhor aqui ao pau, vou cortar as raízes e vou fazer aqui o tuturamento ainda de uma forma ainda melhor. Agora está só provisório, mas vou ajustar melhor aqui as plantas, para que fiquem bem suspensas e porque os calos não se partem com o peso. Eu acho que vai ficar aqui uma latada muito bonita. Foi uma boa ideia tê-la mudado para aqui, não me tinha lembrado deste sítio, no outro dia ia passar aqui de carro e lembrei-me que pedi usar para colocar aqui aquela pitaia enorme que eu tinha ali escandida. Eu espero que gostem do vídeo, só vos queria mostrar aqui como é que ficou depois de eu a trazer para aqui, para vocês verem o tamanho da planta, enorme. E espero que a próxima vez que eu vos mostre, já seja em flor e eventualmente com frutos. Eu espero que gostem do vídeo e até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.